Põe a mão na massa. Eu não olho, eu não olho. Vou tirar aqui um tema à maneira. Vamos ver, vamos ver. Campo e a cidade. Oh, isto é canja para vocês. Pode ser, tem 5 minutos para mostrar o que valem. Vamos, homens. Boa sorte. Música. Vou dar o meu pé de entrada. Vou dar o meu pé de entrada. Na velhinha sociedade. Na velhinha sociedade. Sabes bem que sou teu amigo. Um amigo de amizade. Tu vais ficar com o campo. Vou ficar eu com a cidade. Música. Vou cantar é para quem sabe. E cantar é para quem sabe. Eu dou graças ao Senhor. Eu dou graças ao Senhor. E eu vou defender o campo. E sou filho de um labrador. Música. Seja do modo que for. Seja do modo que for. Tenho cânticas para dar. És filho de labrador. Nunca gostas de trabalhar. Tu não queiras me enganar. Sou filho de pai imigrante. E é na minha cidade. É onde há um bom restaurante. Jogas ser ignorante. Tu jogas ser ignorante. Estás num beco sem saída. Olha se não houvesse o campo. Era tão má a tua vida. Já te vão dizer porquê. Porque o campo é que dá tudo. E eu não vi mostrar meu gruio. Dá plantas e batatas. Cebolas e nabos como tu. Mas eu não vou de recuo. Mas eu não vou de recuo. E não trouxe o sobretudo. Não vou elevar lições. Aqui hoje nunca me sou. O campo fica contigo. E eu já vou te explicar. E olha para matar a fome. Para pescar eu tenho mar. Atrás de ti vou andar. Atrás de ti meu andar. Sou um homem, sou maduro. Nasço do campo, vivo bem. Olha, respiro o ar puro. Olha, respiro o ar puro. Baila-me, salta a quitéria. Até é mulher do campo. E rica é muito mais séria. Baila-me, salta a quitéria. Baila-me, salta a quitéria. E eu já vou rastar a asa. Minha manha da cidade. É uma santa que eu tenho em casa. Baila-me, salta a quitéria. Baila-me, salta a quitéria. Santíssimo sacramento. E é na minha cidade. Que vou-te pedir em casamento. Mostra aqui o teu talento. Mas do campo sai a terra. Chamaste-me, cabeçudo. Olha, podes ter a certeza. Porque da terra é que sai tu. Foi da terra que eu nasci. Foi da terra que eu nasci. E vim à praça da alegria. Olha, ia descer a terra. Que um dia há de comer um dia. Tenho de rezar a Bé Maria. Tenho de rezar a Bé Maria. O dia que vais embora. Mas eu não sou mais do que tu. E há de chegar a minha hora. Deixo estar com a minha cidade. À beira destes mentores. Mas é na minha cidade. Que encontras uns bom doutores. Mostra aqui os teus valores. Mostra aqui os teus valores. Eu vim para animar a malta. Tanto o campo como a cidade. Tudo na vida faz falta. Só não gosto da cidade. E rica só o homem gordo. É onde pago os meus impostos. Que me lixo o dinheiro todo. Muito obrigado, queridos amigos. Enrique Lindoso e Daniel Fernandes. Vamos lá então. Canário, começas tu. Estudava aqui uma série de conceitos, assim, do nada. Da rajada, não é? Na ideia que há das mulheres da cidade e das mulheres do campo. Na ideia de que no campo é que sai tudo. Na cidade só se passeia. Depois na cidade estão os doutores e vai-se pagar os impostos. É, não é? Tem um conjunto de conceitos que qualquer um deles dava pano para mangas para defender a cidade e o campo. Claro. Uns ou outros mais perigosos e mais polémicos nos tempos que correm. Mas a verdade é que é uma desgarrada que mantém os suspensos. Ainda não sabemos o que é que vem a seguir. E essa é que é a função da desgarrada. Não é por acaso que as imagens que aparecem, nomeadamente a menina da Cristiana, e nós estamos de costas a fazer peito para a frente. É verdade. Não é por acaso que aparece esta imagem. Parabéns Daniel, parabéns Enrico Lindoso, parabéns também à banda espetacular, esta forma de tocar a desgarrada. Muito bem. E parabéns aos noivos, Cristiana, pois pedirei casamento. E então? E a resposta? A desgarrada passada, eu era do Daniel, mas até aceito o pedido, se for a enfrentar a Torre Eiffel. Ah, o que serão, pode? Em Paris, quando laço? Em Paris? A Sónia que tens em casa vai-te pôr de castigo. Mais uma polémica. Mais uma. Mais uma polémica. Cristiana, com verbidade, por favor. Este tema aqui é um tema que se complementa, no fundo, o campo e a cidade, nós sabemos que ambos são complementos, mas é um tema que dá, de certa forma, para criar um debate muito interessante por vários caminhos, várias vertentes. Eles foram engraçados, trouxeram aquilo que as desgarradas proporcionam sempre, as desgarradas de mim, que são a picardia, a tensão, a alegria às pessoas que estão lá em casa. Mais uma vez, parabéns e obrigada por terem vindo. E um arroba de navos. Oi, estou bem. Um arroba de navos, nunca menos. Não são navos da barca. Não são navos da barca. Vamos recordar. Eu acordo por volta das sete e meia da manhã. Tenho em casa uma hortinha com uns pequenos animais, galinhas e coelhos e depois entro ao trabalho a Arnovo. Trabalho numa empresa que se chama Vima Água, que é uma empresa de água e saneamento, onde sou motorista e maquinista. O meu amigo Daniel, poucas palavras basta. É um grande cantador e dos bons que eu conheço. É um grande amigo, está sempre disposto a ajudar. De uma humildade que só quem o conhece sabe perfeitamente quem é o Daniel. Canta em todo lugar que seja necessário, sempre disponível para cantar. É sem dúvida um instante cantador. Tenho uma boa voz e gosto muito de ouvir cantar. Para cantar, já nasceu com ele, isto faz parte do ADN dele, ele nasceu com o dom e depois tenho uma paixão enorme, cada vez é sempre melhor, cada vez é sempre melhor e é um cantador que eu admiro muito. É um pai muito presente na escola e no folclore gosta muito de nos ver dançar. Seja que tema for, seja a vida de santos, seja de que for, dá para cantar em qualquer sítio, nem que seja à porta da igreja. Também canta as suas maluquices, não é? Quando foram com... Mas é porreiro. Esta quinta dá-me um certo gozo porque foi a quinta onde eu nasci e vivi até casar. Venho aqui ajudar nas lides do campo, às vezes, quando são os serviços maiores. Ajudo o tipo na vindima, quando é preciso folhar o milho, quando é preciso fazer a poda nas videiras, que são aqueles serviços que precisa de mais povo e a gente vem dar uma mãozinha e relembra os tempos antigos. Lá na Praça da Alegria, para quem gosta das cantigas, aqui vai o meu abraço. Cheguei agora de Paris, sou imigrante nas terras de Paris, trabalho nas obras, abri uma empresa de obras e vim aqui para fazer umas cantigas na Praça da Alegria e para se divertir um bocadinho e ao mesmo tempo vou aproveitando aí o Santos para ver os meus. O meu dia-a-dia é, se levantar às sete ou às seis e meia, depende aonde é que é a obra, se é longe ou não. Vou de manhã, logo de manhã, a buscar o material. Começo aí e eu faço tudo o que é cozinha e quarto de banho. Isso é o nosso dia-a-dia, é fazer aí trabalhar toda a semana e depois ao fim de semana amarrar-se a consertina. E estou a ver se eu consigo a pôr a minha filha no mesmo caminho. É, e eu toco de vez em quando e ela começa a se rir e bate palmas e tudo, e pronto, está fina. E eu por chegar a Portugal já estou, é a melhor alegria. Não é que não vamos dizer que não gostamos dos estrangeiros, que estamos a viver lá, mas isso não dá para se esquecer. É carinhoso, muito com a filha, uma coisa que é muito boa e adora cantar à desgarrada. Ele pode estar a cantar no carro, como pode estar a cantar em casa, ele em qualquer altura mete-se a cantar. Graças a Deus, até por acaso, eu arranho sempre uma consertina ou um jantar com os amigos e vamos cantar aí no restaurante ou um café qualquer, que é mesmo para matar a saudade. Um ditado é certinho, só canto aquilo que eu sei e a mais não sou obrigado. Ha-ha, fizemos um tema, não é? Eles estão finos, estão bem? Estão finos, esse lugar eu tiro eu, não é?